Me dá agora a Jaqueline Mendonça chegando aqui no Balanço Geral, meu amigo, e falando nisso, nessa testagem, esse número de casos aí elevados, vários órgãos públicos de Goiânia estão com atendimento comprometido porque os funcionários, os colaboradores estão aí com Covid, né, também. Então, a gente tem Procomunicipal, AMA, lá na AMA quase todo mundo é lá com problema de Covid, é o Procomunicipal, vários órgãos aí com problemas também, e a Jaqueline está lá no CAIS, chácara do governador, acompanhando ali, né, a situação, está faltando profissional para atender a população, é isso? Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Loares, bom dia, amigos de casa, clima que está meio amistoso, Loares, algumas coisas acontecendo aqui, né, mas olha só, a informação que a gente teve é que ontem e hoje, pela manhã, não estava tendo atendimento médico, a informação é que dois profissionais, dois médicos, tinham pegado o atestado e apenas um estava atendendo as pessoas, só que também o pessoal aqui reclama da falta de técnicos em enfermagem, não teria o quanto de ativos suficiente, seriam necessários dez, mas apenas dois estariam trabalhando. E a gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde que disse que essa situação já foi resolvida e aqui a gente vê que o movimento está bem pequeno, mas apesar de tudo tem algumas pessoas reclamando da situação. Qual que é o problema da senhora? O problema meu é que a minha irmã, a minha irmã está aqui três dias precisando de uma UTI, ela acabou de ser entubada porque está com pneumonia e não consegue UTI, aqui não tem técnico de enfermagem e outra coisa, hoje tem poucas pessoas, ontem tinha tipo 100 pessoas aglomeradas aqui tossindo, tomando soro sentado no chão, na cadeira, para todos os lados. Então, senhor, colapsou a saúde. Agora o nosso governador que é médico, por que ele não para de tomar aquele café da manhã, passo que ele toma de manhã e sai nos cais, nas UPAs, para ver a situação que está o goiano? A sua irmã, qual que é o problema da saúde dela? Ela, eles acham que ela está com H3N2 e evoluiu para uma pneumonia e ela está entubada agora, esperando a UTI, tem três dias que ela está aqui e não consegue uma UTI. José Luares, aqui as pessoas reclamam também dessa demora, mas diz que agora está até andando o atendimento. A senhora chegou aqui, tem muito tempo que a senhora chegou aqui? Três dias também, é o mesmo caso, esperando transferência. Vocês são parentes? Não, eu e minha mãe. É uma outra situação? É outra, minha mãe tem 95 anos. Aguardando UTI? UTI, é, e o atendimento aqui é péssimo. Alimentação do paciente, temos que comprar, né? Tem horário? Tem. Não tem horário, não tem roupa de cama, não tem... Inclusive, hoje pela manhã, a informação do pessoal do Sindicato de Saúde passou para a gente é que tinha um paciente precisando muito de um remédio para o estômago com hemorragia e nenhum remédio que é barato também tinha, então não tem remédio. Não, temos que comprar, né? A gente compra o que pedir, a gente compra, igual minha mãe, há 95 anos, hipertença, tem vários problemas, né? Está com pneumonia dupla, ela surtou essa noite, tivemos que conter, né? Mas o médico olhou tudo. É uma situação muito complicada, né? Se chover, chove dentro do quarto. E olha só, e está dizendo aqui, tem uma plaquinha dizendo que esse cais foi reformado em 29 de dezembro de 2020, foi entregue para a população, então seria uma reforma nova. Com certeza, mas não tenta... Se entrar lá, você chora. Resumindo. E daí que as pessoas entram desesperadas aqui, Oluares, agora há pouco, quando eu disse que o clima... Obrigada, senhora. A gente estava falando do clima amistoso, é que uma senhora chegou aqui desesperada, com uma filha, né? Que já chegou aqui numa situação... Não aconteceu algo com ela, ela já chegou numa situação bem assim, já, numa situação bem complicada, e ela ficou gritando por atendimento aqui, a gente ficou preocupado com a mulher, mas foi nem questão de tempo, foi questão mesmo da situação da menina que chegou aqui já numa situação crítica, viu, Oluares? E a gente fica aqui, a gente vê cada caso, que a gente fica até meio assustado e consternado também com a situação das pessoas. Mas vamos continuar acompanhando. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, isso já estaria resolvido, né? O problema desses técnicos já teria sido remanejado de outros lugares para cá, mas não seria a quantidade necessária. Por isso que a gente ainda vê filas aqui no CAIS da Chacra do Governador, o CAIS Paulo Siqueira Garcia, viu, Oluares? Pois é, lembrando que essa unidade de saúde, como você falou, Jaqueline, foi reformada no final de 2020, né? Então, a reforma é recente e o pessoal já reclamando de estrutura aí. Ou seja, é um problema sério, essa falta de UTI, um problema que continua, infelizmente, e a gente vê aí a superlotação, né? Jaqueline, permanece aí no CAIS, Chacra do Governador, vê como é que está, começa... Eu sei que a gente está protegendo também, muitas vezes nossos repórteres não se aproximam muito, porque a gente também precisa, né, proteger nossos colegas, a gente até, né, a vontade nossa, né, a gente que tem aí o jornalismo na veia, é vontade de entrar num lugar desse e ir entrando para tudo quanto é lado e mostrando, mas a gente tem responsabilidade porque nossos profissionais também não podem ser contaminados e correr o risco de pegar um vírus trabalhando, mas mesmo assim nós estamos aqui, seja aqui no estúdio, na rua, a gente está tentando levar o máximo de informação para você. A Jaqueline volta daqui a pouco aí do CAIS, Cândida, do CAIS, Chacra do Governador, e aqui pela internet a Grécia Pessone, que é diretora de Vigilância Epidemiológica de Goiânia, ela está comigo aqui, gente, e a situação é um assunto que chama a atenção. Grécia, boa tarde. Boa tarde, Eloário. Bom, Grécia, sobre esse caso aí que a gente viu na Chacra do Governador e outros casos aí, a situação, que já tem gente reclamando até de falta de medicamentos, falta de insumos, isso já foi constatado por vocês? Bom, Marisa, a demanda, ela é gigantesca, né, de parceria, é disparada. A gente está com um probleminha ali, vamos só refazer a ligação com a Grécia, que ela está falando via internet, né, falando dessa situação dos CAIS, das unidades de saúde, um movimento, isso é no Brasil inteiro que a gente está vendo, a superlotação, as pessoas realmente descuidaram, se descuidaram aí tanto da vacina, né, nem todo mundo vacinou, e também as festas de final de ano provocou uma série de contaminação, tanto é que o índice em Goiânia até agora tem dado em torno de 15% de casos positivos, tem os casos de dengue, né, que é todo ano em época de chuva, a gente tem esses problemas por causa da dengue, e é uma situação complicada. E onde a Jaqueline está no CAIS, Chacra do Governador, ainda tem essa fila de pessoas, né, Jaqueline, não bastassem as pessoas ali aguardando atendimento por suspeita de Covid, suspeita de influenza, ainda tem as pessoas aguardando vaga de transferência de UTI, porque aí é porta aberta, né, Jaqueline, chegou, a pessoa já tenta, era para conseguir atendimento imediato, né? Exatamente, porta aberta, as pessoas chegam aqui, passam ali pela recepção, passam pela triagem e já são encaminhadas para o médico. Mas a reclamação aqui é isso, né, não teria médico suficiente e ainda hoje, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, médicos teriam pegado atestado, não teriam vindo trabalhar o que teria causado, então, essa paralisação no atendimento médico aqui, o que já estaria resolvido. A senhora vem sempre aqui, a senhora viu a situação ontem, como é que estava? A senhora tem notícias? Cheguei ontem com a minha mãe. Ontem, graças a Deus, assim, o atendimento foi bom, minha mãe foi super bem atendida, o médico pediu a internação dela porque a saturação dela estava muito baixa, só que, assim, até então não saiu vaga para nenhum hospital ainda, estamos esperando. E o problema da minha mãe é pulmão, ela não pode sair do oxigênio, ela precisa de vaga para saber o que realmente está acontecendo com ela. Mas isso aqui ontem, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que tinha. Com Covid, devia ter uma 100 para fazer exame. E, assim, no meio de todo mundo, no meio de todo mundo. Pois é, e essa informação que a gente tem, né, que ontem foi bem complicado, e mais cedo a gente estava conversando com o pessoal do Centro de Saúde, e eles falaram o seguinte, que um problema aqui também é a falta de medicamentos básicos. Já teve caso de faltar remédio barato, né, que poderia custar a vida de uma pessoa. Outra reclamação desse pessoal também é que precisa de 10 técnicos de enfermagem, e tem apenas 2 trabalhando. E também não é a falta, o problema não seria em si a falta de médicos, e sim a falta de enfermeiros e técnicos de enfermagem. A gente sabe que é uma categoria que tem muitos profissionais aí, até mesmo a procura de trabalho, né. E também a unidade sofre com dificuldade de transferir pacientes para a UTI. Segundo foi informado, né, antigamente, antes da regulagem de pacientes, era feita pela Prefeitura de Goiânia, e depois passou a ser feito pelo Estado. E a partir daí, essa transferência de pacientes passou a demorar. Aí o pessoal também da UTI afirma que esse tempo de espera dos pacientes é enorme. O que é o seu caso, né? No meu caso, desde ontem, chegamos aqui e não era nem 7 horas da manhã. Primeira informação que tivemos quando chegamos era que talvez não teria médico. Mas graças a Deus teve médico, teve o atendimento, só que até então não saiu vaga para lugar nenhum. E é essa a espera, Olores. É a segunda pessoa que a gente fala aqui, acompanhante, reclamando dessa situação. A sua mãe tem quantos anos? 63 anos. Pois é, e está lá numa situação precisando aí de uma transferência, e ainda não conseguiu vaga. É complicado, Olores, a gente continua aqui mostrando, porque é uma coisa que já tinha um tempo que a gente não via, porque durante todo esse período de pandemia, os cais ficaram vazios, e tinha atendimento médico para quem buscava, né? Ajuda em relação à Covid. Agora as pessoas com Covid estão misturadas com as pessoas que estão com H3N2, com Covid, com dengue, com a influenza, e ninguém consegue mais separar essas pessoas. Ou seja, está uma confusão, viu, Olores? Está difícil até de trabalhar, porque a gente não sabe mais quem é quem. Antigamente era bem separado, hoje misturou tudo. É, e já tem, e o que está me preocupando, gente, São Paulo, por exemplo, já está chegando o índice de ocupação de leitos de UTI com Covid-19, uma situação que chama a atenção, e agora parte disso, né? Conseguimos colocar a Grécia aqui? Parte desse problema é essa mistura, né? Porque a gente tem aí dengue, a gente tem chikungunya, a gente tem outras situações, e tem aí, inclusive, a contaminação cruzada, né? A pessoa pega do Covid e influenza ao mesmo tempo, né? E é uma situação que a gente tem que se preocupar. Gente, vamos continuar usando máscaras, pelo amor de Deus, porque até dentro de casa, se tem um parente contaminado, vai te contaminar, ou você vai contaminar alguém caso você esteja contaminado. contaminado.